Coloca a vinhetinha no ar, por favor. Quer que eu faça a vinhetinha ou acho que não precisa? Faço ou não faço, hein? Chegar a ser saída, que eu não vou fazer. Bom, já. Ficou uma porcaria. Fica combinado já, chama a vinhetinha e você já sai falando. Não sou eu que falo, ensaiou. É tudo ensaiado, ensaio, 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 você não faz, cara. Não, vai, vai. Vamos sair da produção lá, não sou eu que faço a vinhetinha. Vamos jogar em casa com a Kelly Pedrita agora? Vamos falar de mercado. Olá, olá, olá. Bom dia, Kelly Pedrita, qual a novidade pra nós? Que bonito. Isso é churrasqueira, é TV. Hoje churrasqueira aqui, Tzinho, querido. Eu pretendo usar essa churrasqueira hoje. Vamos ver o que vai acontecer. Olha só, bom dia, pessoal. Notícias do mercado. Você não fica aqui, T. Não fica atrapalhando a minha churrasqueira aí, não. Notícias do mercado de hoje é o Botafogo, gente. A gente segue se movimentando aí no mercado da bola e contratando jogadores diferentões, digamos assim, né? Primeiro foi o Honda, né? O japonês Honda, vocês lembram que a gente mostrou aqui. E agora é a vez do Mário Finense, Salomão Calou. É, o atacante de 34 anos deve chegar ainda na semana que vem no Rio de Janeiro. E olha, vai ser um grande desafio pro cara, porque ele está acostumado a vida inteira a jogar no futebol europeu, né? Imagina vir aqui pro Brasilzão de meu Deus. Pois é, olha, ele teve muito destaque. O principal momento da carreira dele foi no Chelsea, onde ele conquistou a Liga dos Campeões em 2012. E ele também é um dos destaques da sua seleção, né? Do Costa do Marfim. Ele participou de duas Copas do Mundo, 2010 e 2014, aqui no Brasil. E aí, uma das questões que pesou muito a favor do Botafogo é que a sua esposa, ela é brazuca. Então, né? Com certeza deve ter pesado nessa decisão aí de vir pro Brasil e assinar o contrato até final de 2021. Então tá aí, Botafogo contrata mais um cara diferentão pro seu elenco. Além do Honda, agora vem Salomão Calou.